ele trocou isso aqui não se joga mais, é pelo amor de Deus vai empatar? eu não acredito que esse barulho todo foi pra isso isso eu sabia, né cara isso todo mundo sabia, né rapaz eu pensei que ele ia fazer algo de inferir eu pensei que ele ia trazer algo eu pensei que ele ia trazer algo extraordinário, cara ele ia, né, mudar a revolucionária mudar o mundo do xadrez aqui agora é, depois ele vai trazer uma novidade teórica aqui, um caldo excepcional e aí e aí e aí e aí e aí vai jogar com a gente ah, entendi mandou o desafio no zap ok já, já o próximo vai ser você tá bom? falando de inclusão, né quem sou eu eu sou um cara que por razões óbvias, né eu fomento, né fomento tenta falar bonito aqui a altura do nosso convidado eu imagino exijo a inclusão exijo a inclusão também então é obrigatoriedade o próximo dá bom deu leve até bem se quiser jogar, né pega leve comigo mas tá liberado você tá brincando né, Mestre Chazveja eu jamais seria humilhado ao vivo em cadeia nacional prefiro me atentar apenas aos comentários vamos lá, pessoal vamos desafiar aí o Mestre Chazveja pra que vocês possam se divertir antes do nosso do nosso torneio pessoal que quiser aí entrar em contato com a gente fala no chat como é que tá a qualidade da live fala pra gente o que a gente pode melhorar o que a gente poderia fazer aqui com vocês mandem perguntas também tanto pra mim quanto pro Mestre Chazveja ele que é o rei da inclusão, né aqui todo mundo vai participar, né Mestre Chazveja aqui não tem essa de diferença não tem essa de não pode todos podem não, não, não jamais e é e aqui a gente vai não só incentivar isso né, como cobrar também né, Mestre Chazveja pra que todos possam tá aí sempre participando aqui com a gente independente de qualquer coisa vamos lá poxa, agora tem uma resenha aqui, né vamos lá pelos meus caldos tem uma resenha aqui eu tomo esse bispo ele vai ter que tomar de torre e eu cravo ali, né só que o cavalo sai defendendo né, então vamos tomar pelo menos a qualidade eu já recupero né esses temas de cravada eu sou eu sou viciado eu não posso usar cravada não pode ter uma cravada que já era aí ele protegeu de cavalo agora é, mas não é bom né, porque já são duas cravadas agora, né aí fica mas aí o cavalo volta porque o cavalo volta o cavalo sai do cheque ah, o cavalo tampa aqui, né ele tampa em B não, o cavalo tampa também C3 também mas teve outra cravada se liga aí vai ter que tomar é aí agora vai ter que tomar de mim e o cavalo tá cravada sim, sim e aí agora tem o pião é 4 né então, não é isso é outra cravada né é tem que ter esses cuidadinhos, né chess é chess acho que meu fone deu um probleminha aqui descarregou acho que sim tô sem retorno aqui já já eu resolvo com a contra-regra contra-regra tá, tá estamos aqui qualquer coisa beleza e Deolef, aí me diz uma coisa você foi jogar um torneio não me falou nada como foi seu resultado dizem que quando o pessoal vai pro torneio que volta calado é porque boas notícias não tem pra dar mas eu acredito na sua competência como foi o torneio que foi jogar presencial como foi? cara, foi uma grande experiência né antes de mais nada porque assim eu amo tô amando né apaixonado pelo esporte o xadrez é muito muito maravilhoso em todo seu complemento né é uma arte é uma ciência né também um esporte e o xadrez presencial assim é um ambiente maravilhoso né eu posso dizer que eu fiquei um pouco calado justamente porque eu tenho outras coisas pra elogiar não ser meu jogo né então assim quando quando né você ficou sabendo né que era um torneio presencial foi meu primeiro torneio presencial né então tava um pouco nervoso é não me senti tão preparado assim também por conta de todos os estudos e tal né que o pessoal já possuía né um nível bem mais avançado então eu fiz três e três e meio né de oito é pessoal teve lá resultado bem melhor seis ponto zero sete ponto zero né e três ponto cinco não era tão tão assim tão formidável né então eu acabei não tendo um resultado tão favorável mas eu adorei o evento ganhei algumas partidas de boas pessoas de bons jogadores né ótimos enxadristas e fico muito feliz cara de ter vivido essa experiência né porque é uma experiência única que é o mesmo incentivo pessoal a estar participando é um ótimo lugar pra fazer amizade é um ótimo lugar pra se viver boas lembranças bons momentos e eu fico muito feliz cara de ter ido lá no shopping carioca que inclusive tem um clube de xadris lá né mas às vezes aqui no Rio de Janeiro né pra quem é conhece né o shopping carioca tem um clube de xadris lá onde eles fazem torneios né regularmente também né então assim é super super bacana pra que o pessoal também ou entre em contato comigo ou entre em contato até mesmo com com o pessoal da organização no shopping mesmo tem toda o aparato né pra que você possa se organizar saber quando tem os eventos então é super bacana mas às vezes super bacana então eles estão fazendo essa iniciativa também de fazer um torneiozinho ali uma vez por mês também e aí eu né fiquei sabendo sem querer aproveitei a oportunidade fui lá fiz três em cinco de oito partidas de oito rodadas e fico muito feliz cara de ter experimentado de ter tentado também foi um um medo que eu venci né tava muito mais nervoso na minha cabeça do que realmente foi tudo né o pessoal me tratou super bem é um ambiente super acolhedor e aconchegante é como o pessoal mesmo sabe do xadrez né mas às vezes que trabalha assim com esse esporte sabe que o pessoal é muito assim muito bacana muito divertido e tão sempre apoiando a gente a fazer nosso melhor né a tá é superando nossos desafios nossos medos e foi super bacana velho fico muito feliz de ter conhecido a galera de ter feito amizade de ter sido incentivado a participar mais vezes e espero voltar mais vezes né foi uma experiência incrível mestre beleza rapaz tô ficando meio complicado aqui né se eu jogar RG1 é aí já era né RG1 talvez eu tô perdendo né porque ele tem um cheque ele tem dama aqui e eu não posso nem dar cheque ele tira o rei dando cheque mate né é é ele vai acabar travando a sua saída né justamente por conta desses piões aí né tem uma repetição aqui é bicho é acho que é o jeito né pra vocês o Botafogo já é campeão cara eu já eu já eu como bom flamenguista né já ganhamos já ganhamos título na última rodada isso é verdade é uma boa pergunta ele é campeão do primeiro turno né aí eu aí aí eu acredito não é do primeiro turno eu acredito né assim é aquele negócio o Botafogo tá surpreendentemente jogando muito bem eu até acredito sim mestre as veja porque eu também acredito no potencial de de todos né então assim o Botafogo também tem a capacidade de chegar e fazer história assim acabar levando aí é uma oportunidade né de de começar bem e se manter bem até o final do brasileiro né então acho que o futebol é assim também tem tem fases tem momentos tem times que estão bem tem times que estão piores por exemplo o Vasco tá sempre mal né mexe às vezes então a gente já conta até com isso tem coisas que tem coisas que a gente não espera como o Botafogo mas o né mas o Vasco a gente já já tem uma noção então eu acho que o esporte é muito disso né eu acho que o esporte é fase eu acho que o esporte é é é momento entendeu vai ter assim oportunidade sim talvez do do Goiás ter seu momento também do esporte ter seu momento e tá tendo o momento do Botafogo agora né o que é legal porque eu também conheço muitos botafoguenses e acho super bacana acho super bacana que que também tenha né uma devida inclusão também pra que todos também tenham oportunidade de vencer também né isso 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 é mas essa inclusão aí nesse caso eu discordo é é perfeito manter tudo no mesmo né é acho que agora vai empatar manter tudo na normalidade ah ele teve a chance de empatar né porque ele vai ele trocar mais agora eu tomava passava esse e eu passava um aqui só que agora não sei né ah porque agora ele não tem mais essa vantagem né do rei no centro né o rei tá mais protegido agora tá menos exposto né eu tenho que me preocupar com a questão de H de HD né pronto vamos lá é fazer esse H tem que fazer né vou empurrar esse ele pode ter cheque né bom agora tem um pouquinho de esperança eu tenho hein o pior já passou como eu costumo dizer né sim o pior já passou né ali vai é ali já vai ter que sacrificar eu acho né porque senão vai fazer duas damas não sei se ele vai ter tempo também de tentar promover o dele é ele vai tentar promover o dele também né são três casas pra ele agora ele vai tentar promover o dele né ali não tem mas eu tenho cheque vamos lá podia ter esperado né ele podia ter esperado um pouco mais né cara ou ter levado a dama com com o peão né eu vou arriscar eu não tô eu não tô vendo nada aqui cheque ele não tem como jogar ele pode jogar é um também deu cheque tem um amigo meu que diz que todo capivara dá cheque vai acabar agitando então eu vou avançar vou esconder meu rei cara eu dei um vacilo aqui mas tudo bem tô jogando é tem um perpétuo aí né bom já não sei né é pelo menos com essa conquista o Botafogo vai voltar a ser grande né é vamos ver né aqui faz dama aqui eu tomo e faço dama lá e perco porque eu tenho um peão né caramba essa eu não imaginei se eu tomo ele toma eu faço dama eu troco as dama e perco porque eu tenho um peão aqui só na verdade eu vou dar cheque e vão ficar assim né vão ver o que vai acontecer agora todo mundo vai ter dama pra jogar né isso o Botafogo vai tornar a ser grande outra vez né ó vamos ver aí porque parece que o Ricardo tá na seta ou na seta ou tá pensando em algum tema aí né tá na bobagem de dar cheque aqui senão eu perco a dama né olha já perdi uma dama caramba perdi o jogo brothers olha só irmão perdi perdi pra onde eu for eu perco né minha mãe do céu o João quer jogar aquela posição então vamos botar aí três minutos pra cada um pra gente jogar aquela posição perfeito você tá de acordo ou deu o efeito claro pô bota aí pô então vamos ver aí tá todo mundo indignado com aquela posição né imagine eu que perdi né o pessoal quer tirar a limpo de qualquer jeito professor menino não tá dando certo lembrando que também se eu ganhar não quer dizer que eu tô com a razão não né também que fique bem claro é aquele negócio do momento também né perfeito vamos lá hein ficou a minha vez de jogar olha faz o seguinte pra ficar a sua vez de jogar pronto ele deu cheque né beleza eu defendi com essa deixa eu defender com outra pronto tira a tema na tela isso agora vamos ver como é que o menino vai vai se proteger né isso na verdade eu tô pensando até em correr pra cá ele andou avaliando as coisas né ele tava esperando ele tava esperando tirar a limpo sair que ele tava com os planos já bem elaborados enquanto a gente tava jogando né mestre ele tava lá fazendo o estático é ele tava calculando né eu que tô jogando eu vou jogar contra o computador agora exatamente então pra que eu escrevi contra um amigo eu tentei logo colocado contra o computador né é nem tão amigo assim né nem tão pronto se eu defendo aqui onde é que ele tem cheque ele tem cheque aqui não tem ele não tem cheque em lugar nenhum né só tem um cheque ali é eu defendo assim essa aqui não perco não mais não tem mate 17 não ih rapaz tem sim tem sim perdi hein perdi não perdi não tem que jogar o fino aqui né ele trocou isso aqui não se joga mais é pelo amor de Deus né vai empatar eu não acredito esse barulho todo foi pra isso isso eu sabia né cara isso todo mundo sabia né rapaz eu pensei que ele ia fazer algo de do xadrez aqui agora é depois ele vai trazer uma novidade teórica aqui um carro percepcional ele vai destruir aqui ao vivo professor menino já com o pé ali na tomada pra qualquer coisa né se acontecer algo muito milhante o cara que ficou até pro Tom dizendo que tava ganho era só puxar a tomada né tchau tchau